Bastante frio no começo da semana aqui em Pindamonhangaba, mas parece que o sol vai dando as caras aos poucos. Vamos dar uma olhada como fica o tempo e a temperatura para os próximos três dias aqui em Pindam. Hoje, quinta-feira, mínima de 11, máxima de 24 graus, sol entre nuvens sem previsão de chuva. Sexta-feira, início do final de semana, mínima de 12, máxima de 26 graus, 5% de possibilidade de chover na sexta. E no sábado, mínima de 15, máxima de 26 graus, sol entre nuvens sem previsão de chuva. Para quem gosta do calor, deve estar ficando mais contente agora do que no início da semana, fez muito frio aqui na região. Vamos dar um giro por cidades aqui da região. São José dos Campos, mínima de 11, máxima de 23 graus neste feriado de quinta-feira. Caraguatatuba, máxima de 22 graus. Vamos ver agora Campos do Jordão, máxima de 14 graus. E Ubatuba, litoral norte de São Paulo, mínima de 13, máxima de 22 graus. Não deve chover em nenhuma dessas cidades. Hoje, feriado, quinta-feira. E aí